O amigo da dica quente não existe, não existe. Estou cansado de ver pessoas perdendo dinheiro, acreditando em dicas quentes. A dica quente não existe, simplesmente isso. Se alguma dica quente chegou até você, você pode ter certeza que ela não é mais quente, ela é fria, fria, mais fria do que qualquer coisa. Porque se chegou até você, isso aqui já passou, pela fonte, que já falou para muitas outras pessoas, que já está nos jornais, que já tem investidores que estão de olho com muitos milhões e bilhões de reais que já sabem disso há muito tempo. Então, assim, não faz sentido. E às vezes essa dica chega até você e a gente interpreta errado. Porque veja, se alguém falar assim, meu, o lucro das ações do Itaú vão ser recorde. Será que as ações vão subir? Não necessariamente. Às vezes acontece de sair um lucro recorde e a ação cair. Aí você fala, caramba, como assim? É porque o mercado estava trabalhando já com esse cenário de lucro recorde, mas um lucro recorde maior ainda. Ela apresenta um lucro recorde um pouco abaixo do projetado e a ação cai. Então, é muito mais do que essa dica. Geralmente a dica quente representa para a gente o que a gente não deve fazer. E não o que a gente deve fazer. Porque quando ela chega no nosso ouvido, significa que ela já passou por várias camadas de mídia. Ela passou pela mídia especializada, passou pela mídia não especializada, virou popular. E quando alguma coisa vira popular, significa que o smart money, o dinheiro inteligente, já entrou no mercado, já pegou todo o upside e agora é como se estivesse nos convidando a entrar no mercado. E a gente geralmente vai pagar caro por isso. Quer ver a dica quente? Vamos comprar Petrobras. Petrobras melhorou. Petrobras melhorou para caramba. Esse ano aqui já subiu 50%. Olha que top. Aí Petrobras vai lá e cai 50%. Com a crise dos caminhoneiros, Pedro Parente saindo da presidência, acontece um monte de coisa. Então, a dica quente geralmente chega para a gente atrasada. A não ser que você seja realmente uma pessoa outlier, faz parte do 0,0 alguma coisa, que faz parte da elite de conhecimento e tal. Porque geralmente o que acontece é que a dica quente mesmo, que tem valor, é o insider information. Tem informação de dentro e isso é ilegal até. Então, por isso que tem tanta regulação em cima das notícias envolvendo empresas de capítulo aberto, IPO e tudo mais. E eu já vi pessoas perdendo dinheiro em ações. Eu já perdi dinheiro uma vez que eu achei que eu tinha uma informação super quente sobre um ativo do setor educacional. Eu já vi muita gente perdendo dinheiro em pirâmide. Geralmente, dica quente tem a ver com pirâmide. Olha, entra nesse negócio aqui que está dando 3% ao dia. Ao dia. Eu falo, como assim? Aí a pessoa justifica assim. Ah não, meu amigo já colocou e já tirou dinheiro, já tirou lucro, é de verdade. Eu também e tal. Só que em algum momento tudo vai desmoronar. Então, a gente precisa ficar muito esperto, muito esperto, porque a dica quente não existe. Mas não culpe o seu amigo que veio com essa dica. Ouça, destrinche ela e tome a sua decisão. Mas geralmente, quando chega uma dica quente, isso daqui é um indicativo do que não fazer. Mais do que o que a gente deve fazer. Beleza? Beleza? Beleza?